Nesta tarde e cada hora E quem foi ele que entrou No ventre de Nossa Senhora? Esta Virgem Imaduada E era a Mãe Celestial Foi a única observada Do pecado original E foi ele a Mãe de Jesus Esta mãe pura de bondade Foi ela que deu à luz Sempre a Virgindade A Mãe de Jesus A Mãe de Jesus E a Mãe de Jesus A Mãe de Jesus E a Mãe de Jesus A Mãe de Jesus Amém. 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 Obrigado. Boa tarde a todos. Ok. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Todos bem-vindos nesta tarde da segunda-feira na nossa celebração tradicional do Módulo Dente. Sempre que quando celebramos a bênção, quando pedimos a bênção de Deus, os alimentos que temos nestas mesas, pensamos na factura, pensamos na sociedade, que há sempre mesas, seis, e a factura de todos os lugares. Toda a nossa família. Que nós somos, Jesus, que partimos, os salimos, 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 que precisamos de cada dia. Nós somos convidados pela intervenção de Nossa Senhora da Luz, a pedir a bênção de Deus por estes alimentos pelas nossas famílias, pelo mundo todo, para que haja amor, pacia e amor. Amém. 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 Seja bem a Vossa Vontade, assim na Terra como no Céu. Para nós, de cada gêmea nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, como nós perdoámos a quem nos tem pedido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Ele vos conceda uma vida tranquila e abundância de todos os bens. Amém. A Sua Misericórdia vos socorra na Terra, para ter disso o merecimento da bem-aventurança no Céu. Amém. Abençoai-nos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permanecemos em paz e o Senhor nos acompanha. Amém. 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 São vossas heranças Fiveste primeiro o reino E também as nossas graças A minha coutura A minha coutura A minha coutura E a ser doé Quanto é o meu A minha coutura Amém. E nunca mais se trabaixote Um bom poder e de milhares E nunca mais A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL